O Número 1 da NETE Jura, Pátria, Jura, Ciência, Jura, Progresso Do jeito que o país está, tá tipo chimbatata Não é emprego para a juventude, tá tipo chimbatata Muita seca no cunene, tá tipo chimbatata Taxa de mortalidade, tá tipo chimbatata Muita criminalidade, tá tipo chimbatata Fome na população, tá tipo chimbatata Jeovarjo dessa nação, táando tipo chimbatata Tá panque chimbatata Mete, tá tipo chimbatata Ira, tá tipo chimbatata Tomar, tá tipo chimbatata Quero ver todo Huachamaxá, Huachamaxá, Huachamaxá Quero ver todo Huachamaxá, Huachamaxá, Huachamaxá Acampamento da Jura, dia dos nacionalistas 3 de agosto na memória, nós cantamos a vitória Festeira no Biê, na aldeia de Lupitanga Com a família do Nelito, Jura, família do Nelito Só reinava alegria, cultura e tradição Só povo, uma só nação, na chama dos militantes Historiador era o Sabinala Tio de todos os tios, que tentaram ser tio Visite a campada do herói, a voz Jornal já se foi Até hoje isso me dói, Savime, nosso Marshal Nós te interpretávamos mal, desde que entrei na UNITA Fiquei a saber de toda a fita, nos perdoa meu Marshal Qual é saudade, Marshal? Eu vou dar meu cabedal Eu vou cumprir meu papel, bater uma angola melhor Do jeito que o país tá, tá tempo de batata Educação mutilada, tá tempo de batata A saúde tá precária, tá tempo de batata Estradas esburacadas, tá tempo de batata Economia abaixou, tá tempo de batata Quando eu perder o valor, tá tempo de batata Não temos água potável, tá tempo de batata Prostituição tá demais, tá tempo de batata Liberdade de expressão, tá tempo de batata A corrupção aumentou, tá tempo de batata Tá tempo de batata, tá tempo de batata Quero ver todo o Quachamacha Quachamacha, Quachamacha, Quachamacha Quero ver todo o Quachamacha Quachamacha, Quachamacha Quachamacha, Quachamacha Tá tempo de batata DJ Israel Tá tempo de batata Chimbatata é tristeza, Chimbatata é alegria Só queremos paz e harmonia A diferença existe, nós devemos respeitar Se teu irmão é da UNITA, tu podes ser do Wempela Mas a verdade é pra falar Não devemos aceitar da forma que estão nos governar Situação não tá boa, país tá tudo à toa Não tapa o sol com a peneira, se não vai dar bandeira Tem uma coisa que nos une, Angola e os Angolan Nossos irmão africano, povo já não quer dançar Povo já não quer rir, nosso povo tem fome A miséria nos consome Aqui é comida no prato, cesta básica barato Meu pai deu peito a bala, tudo por causa de Angola Ou é minha Mangolê A revolução só se faz com a união do povo Grita viva meu povo Juventude unida, jamais será vencida Toma, mete Tic Tocs produzois o blogger das novidades Quero ver todo o Guachamajá Guachamajá, Guachamajá Guachamajá, Guachamajá